Música Boa bola agora colocada Lucas na tanca na cara, bateu! Boa bola agora colocada Lucas na tanca na cara com o Rafael, tirou do goleiro do São Paulo, no fundo do gol do São Paulo. Música Trouxe para a canhota, mais uma bola erguida, Mateus Sarará errou, olha o gol de empate! GOOOOOOOL!!! OLHA ELE AÍ!!! Lucas na tanca pro Ituano! Lucas na tanca pra bola, no pé esquerdo, cruzamento, feito a cabeçada! GOOOOOOOL!!! VITUANO!!! Música Hora de desvio de cabeça chegar ao Ituano, cruzamento, vai pintar o primeiro! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Ituano!!! E o Lucas na tanca chega pra completar! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!! GOOOOOOOL!!! Música O levantamento feito de zinho Lucas Natan O lugar certo Para fazer o segundo Ele não perdoa Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal